Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 44 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto. Acompanhe comigo alguns dos destaques do dia. Os beneficiários do INSS começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. Tem direito todos aqueles que receberam durante o ano algum benefício previdenciário, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. Os pagamentos serão feitos até o dia 8 de setembro e a segunda parcela em novembro. E após ser arrastado por nove meses, o processo de impeachment entra na reta final no Senado. O julgamento no Senado começou esta manhã. Na primeira fase, só testemunhas serão ouvidas, o que deve acabar somente no sábado. A presidente afastada, Dilma Rousseff, é acusada de praticar fraude orçamentária com as chamadas pedaladas fiscais. No dia 29, Dilma fará sua defesa. E nos dias 30 e 31, acontecerão os discursos e a votação. Se pelo menos 54 dos 81 senadores votarem a favor do crime de responsabilidade fiscal, a presidente afastada perde o mandato e fica inelegível por oito anos. Caso seja absolvida, Dilma reassume o cargo. O número de vítimas da H1N1 avança no Brasil. 1.775 pessoas já morreram pela doença somente neste ano, segundo o Ministério da Saúde. São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com o maior registro de mortes. Em todo o ano de 2015, foram 36 mortes. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 50 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a doença. Estão abertas as inscrições para quem tem interesse em fazer parte dos júris nos tribunais do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. O trabalho é voluntário e um dos requisitos é ser maior de idade. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de setembro nas secretarias do Fórum. O endereço é Rua Augusto de Lima, 1549, no Barro Preto. Este giro fica por aqui, mas daqui a pouquinho estamos de volta com boas notícias para você. Até a próxima, tchau! Legenda Adriana Zanotto